e beleza pessoal então agora eu vou mostrar aqui uma parte importante que a parte de usuários você vai vir aqui em faturamento né que é onde as telas que a gente já está vai vir aqui em administração e é daqui usuários ok aqui nesses usuários aqui pessoal olha só você vai ter o teu cadastro usuários para cada um deles então você vai ter aqui então o da empresa certo usuário a senha o nome certo o modelo que ele vai estar trabalhando se é 55 ou se é o 65 certo seja 65 aquele para frente de caixa e 55 normal que a gente tem que trabalhar até o momento aqui o nível de cada um deles por exemplo se a administrador certo que vai ter acesso a tudo se é gerente o seu usuário comum tá ok e aqui então se ele pode ou não alterar a quantidade do caixa ou seja a quantidade de produtos beleza muito bem então para cada um deles está aqui então tá aqui o admin certo que é na empresa tal a tem que o caixa 01 que também tá na empresa neri que eu vejo que o caixa seria por exemplo para frente de caixa ele está aqui com o modelo 65 tá vendo aqui aí quando acessar o sistema ele já entra naquela tela diferente uma tela específica para frente de caixa por exemplo frente caixa de um supermercado ou de uma farmácia que acontece alguma coisa assim beleza então muda a tela de entrada ok aqui o caixa 02 para empresa neri certo e assim por diante tá ok então estão todos os dados aqui isso aqui é muito importante que você entenda como funciona isso aqui é porque quando se cria uma empresa por exemplo para um supermercado vai lá implantar um sistema desse para supermercado que vai usar o frente de caixa então tu sabe que essa empresa vai ter que ter aqui um modelo 65 aqui ó vai ter que ter esse modelo 65 aqui para trabalhar com o frente de caixa no mais aqui pessoal resto é avançar é excluir editar é tudo normal tá ok então por exemplo vamos trabalhar com o caixa de quais são os modelos 65 que nós temos aqui vamos ver aqui ó esse aqui é modelo 55 o caixa veja que até foi dado o nome de caixa para ficar mais fácil identificação mas o que importa esse cara aqui é o modelo 65 nós temos o caixa pruneri para empresa Neri temos mais um caixa 02 também pro Neri e nós temos aqui ó deixa eu ver aqui 55 você tem mais um caixa mas ó vejo que vejo só pessoal que é para o modelo 65 para empresa 2 eu não tenho nenhum caixa tá vendo aqui é todos da empresa 2 aqui eles são eles são eles são são modelos 55 todos eles então vamos criar aqui um caixa para empresa 2 por exemplo vamos lá então vamos criar aqui um caixa novo ó para empresa 2 que feijão com arroz eu vou dar o nome aqui de daqui daqui de sei lá caixa 03 0 3 tá senha eu vou dar o mesmo nome aqui que é para mim facilitar aqui o nome tá aqui Neri no caixa 03 o modelo 65 é o tá aqui usuário pode alterar a quantidade sim beleza vamos salvar esse cara aqui a opa aqui está pedindo o cor aqui empresa 2 ele deveria ter na verdade colocado aqui a empresa tudo bem ele não colocou vamos salvar aqui gravação com sucesso beleza ok aí eu não tinha selecionado aqui a empresa ok beleza então agora vejo que nós temos aqui é funcionando perfeitamente ok então finalizando basta saber esse cara aqui qual o modelo que você vai estar usando por exemplo eu creio que o caixa 03 né que vai abrir empresa 2 então olha só ele está para empresa 2 então vamos lá aqui na tela principal quando se fosse lugar a empresa 02 o caixa 03 caixa 03 senha caixa 03 vamos efetuar login aqui não foi em caixa 01 não foi encontrado vai bom acessou aqui deve ter um não deve ter atualizado ali na hora ó vejo que aqui ele já mudou já mudou a que a tela estão vendo aqui já veio para cá porque porque ele é o modelo 65 beleza ok então na próxima aula a gente vai continuar até mais e tchau e aí e aí